Sessão Generativa Sessão Generativa é um encontro no qual se convida usuários envolvidos no tema do projeto para que dividam suas experiências através de atividades nas quais expõem suas visões a fim de entendermos o que sabem, sentem e sonham. A sessão generativa é uma abordagem apropriada quando se deseja uma visão geral dos usuários, incluindo-se, nesse caso, suas experiências diárias em toda sua complexidade, permitindo um melhor entendimento das observações feitas ao longo das entrevistas etnográficas. No dia, são realizadas atividades que busquem a construção e expressão de experiências através da criatividade e que ajudem o usuário a refletir sobre suas memórias e motivações. Distribui-se com antecedência os cadernos de sensibilização aos usuários selecionados para a sessão. Os temas abordados nos exercícios são utilizados para que os participantes cheguem ao encontro envolvidos com o assunto. Legenda Adriana Zanotto